Bandidos criminosos, bandidos no caso violentos, viu André? Boa noite pra você também e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Uma das ações foi registrada por uma câmera de segurança, meu amigo. Foi em um posto de combustíveis que fica no bairro do Engenho do Meio. André, eles pararam com o veículo roubado para abastecer. Depois que o frentista enche o tanque por pura maldade, um deles coloca a arma para fora da janela, André, e atira contra o frentista. O frentista é baleado de raspão, felizmente. Em seguida, o suspeito que está conduzindo o veículo acelera e foge em alta velocidade. Só que ele não esperava que a polícia já tinha sido acionada, André. E o raio, como você bem disse, caiu sobre o carro. Isso porque uma equipe da Rádio Patrulha localizou o veículo no início da Avenida Recife. Deu ordem de parada, só que o motorista não obedeceu. Fugiu em alta velocidade. Esse motorista estava virado, viu? No bairro de Areias, eles desceram do carro e começaram a atirar contra o efetivo. O efetivo, claro, teve que evitar. E dois criminosos foram baleados. Mais informações a gente vai obter agora com o Major Davidson Michel, que é o comandante da Rádio Patrulha. Major, como que foi essa abordagem? Esse momento em que os criminosos foram interceptados e atiraram contra a viatura. Boa noite para o senhor. Boa noite, Rafael. Boa noite, André. Boa noite, senhores e senhoras, telespectadores da TV Guararapes. É importante a gente frisar nesse momento, Rafael, a dinâmica dos fatos. Por volta de 21 horas da noite de ontem, a nossa viatura da Rádio Patrulha estava trafegando, transitando, realizando rondas com abordagens nas proximidades do bairro de Jardim São Paulo. Momento em que tomou conhecimento, através de alta frequência, no rádio da própria viatura, de que nas proximidades haveria um veículo com as características do veículo que foi apreendido, um veículo que seria roubado e os elementos, os seus ocupantes, estariam cometendo toda sorte de assaltos nas localidades e nas mediações. Em continente, o nosso efetivo passou a realizar diligências e logo conseguiu visualizar um veículo com as mesmas características que foi repassado. A partir desse momento, os ocupantes do veículo, ao perceberem a presença do policiamento, empreenderam fuga, onde foi realizado, na verdade, um acompanhamento, tendo a todo tempo o policiamento tentado dar a voz de parada. Eles, em determinado momento, desceram do veículo e acharam por bem efetuar disparos contra o nosso efetivo. Claro que o nosso efetivo, em razão da injusta agressão, revidou aqueles disparos, aquela injusta agressão, reagiu à altura, onde dois dos suspeitos foram baleados, foram alvejados, foram socorridos inicialmente ao Hospital Pandiarese e, posteriormente, para a emergência do Hospital da Restauração, onde encontram-se custodiados. Os outros dois suspeitos foram encaminhados ao DHPP, com o carro roubado, duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 e também uma espingarda calibre .12, inclusive com munições deflagradas. Agora, o que chama a atenção, André, é que o Major Davidson Michel recebeu a informação de que o grupo estava se preparando para praticar um homicídio no bairro do Engenho do Meio, que também fica na zona oeste do Recife, local onde aconteceu essa situação no posto de combustíveis, onde o coitado do frentista, rapaz, foi vítima dessa ação violenta com a maior generosidade do mundo, atendeu os criminosos e, por pura maldade, um deles sacou a arma e atirou contra o frentista, que, como eu disse inicialmente, foi atingido de raspão. Dentro do carro, André, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .12. A informação que o senhor recebeu, Major, é de que o grupo iria praticar um homicídio. Quem seria essa vítima e qual seria o motivo desse crime? Exatamente, Rafael. No deslocamento, já no encaminhamento dos suspeitos ao DHPP, eles informaram ao nosso policiamento que, na verdade, eles tinham ido já ao bairro do Engenho do Meio, não tinham localizado um desafeto e estavam retornando naquele momento onde foram abordados pelo efetivo da rádio-patrulha. Mas eles confirmaram que iriam cometer um homicídio na área. Agora, não informaram a pessoa, simplesmente, que se tratava de um desafeto. Dois foram maliados, um de 22 e outro de 18 anos, e dois foram detidos, já foram levados, passaram pela audiência de custódia. Qual que foi o suspeito, Major, que atirou por pura maldade contra esse trabalhador, o frentista, que estava no posto de combustíveis? A gente não tem essa informação precisa, em virtude de quem observar as imagens vai perceber que a janela estava um pouco levantada, mas suspeita-se que seja o suspeito que está cirurgiado, que foi alvejado no tórax. O suspeito de 20 anos de idade. E vale frisar, inclusive, que o suspeito mais velho tem apenas 23 anos. Foram quatro suspeitos, sendo um de 18, um de 20, um de 22 e de 23 anos. E vale aqui, Rafael, destacar o grau de crueldade desses suspeitos, uma vez que tomamos conhecimento de que várias ocorrências, desde a sexta-feira passada, no dia 7 de julho, estes suspeitos vão cometendo toda sorte de atos delitivos, assaltando, espancando vítimas, tentando contra as vítimas de cidadãos trabalhadores. Então fica aqui o nosso apelo para que o cidadão que foi vítima desses suspeitos procurem a delegacia mais próxima, prestem queixos desses suspeitos, para que não ocorra o fenômeno da subnotificação, que é quando ocorre o crime e as autoridades muitas vezes não tomam conhecimento. É importante que o cidadão seja parceiro nesse momento das forças de segurança para que haja uma investigação, no caso, pela autoridade policial civil, para que a gente possa coibir cada vez mais, combater cada vez mais esse tipo de prática delitiva. Mas o que chama a atenção é que teve outra ação violenta no bairro de Jardim São Paulo, em um estabelecimento comercial em que uma família praticamente, que é dona desse estabelecimento, foi agredida de forma cruel, como o senhor disse. A gente não tem imagens do circuito de segurança desse estabelecimento, nem sabe onde fica exatamente, mas o que o senhor pode relatar sobre essa ação violenta praticada por esse grupo? Exatamente, tomamos conhecimento, eu verifiquei, eu vi as mensagens, tive acesso às mensagens e é assim, é de um requinte de crueldade fora do comum. Fora do comum. Esses rapazes, esses jovens delinquentes, eles são realmente cruéis. deram pancadas, tapas, chutes, coronhadas nas vítimas, realmente algo muito desagradável de se ver, infelizmente. E o que chama a atenção, nesse caso específico de um estabelecimento comercial, é de que as vítimas, André, já estavam rendidas, mas eles batiam por pura crueldade, como o major disse, sem motivo algum. Pura crueldade, Rafael, sem motivo algum, as vítimas já estavam todas rendidas e mesmo assim eles não satisfaziam aquela ânsia, aquela vontade realmente de praticar o mal, de agredir as pessoas que já estavam na verdade rendidas. Mas graças a Deus, é o trabalho da Polícia Militar, a finca, o empenho de todos, são quatro facinas que estão fora de circulação nesse momento.